O programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora do ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe, se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, o Ouvindo Você. Hoje, você pode participar conosco, como sempre, participar conosco pelo telefone 3386-1400. As Sheila já estão lá, aguardando a sua ligação. O nosso WhatsApp, que é 984-86-7633. Pelo nosso Facebook oficial da rádio. Basta você acessar o site da rádio, no rádioredejanero.am.br. E lá na esquerda da tela, aparecem os ícones das redes sociais da rádio. Se clicar lá no Facebook, no ícone do Facebook, ele vai se direcionar para a nossa página do Facebook, onde você vai poder nos ouvir e nos ver também. Além de poder ver pelo próprio site da rádio. É só você também acessar via site da rádio. Então ligue, participe, venha conosco nos ajudar a fazer esse programa. Sem a sua participação, ele perde o sentido. Nós estamos aqui para ouvir você, para conversar com você. Lembrando sempre que não vamos, apesar de termos psicólogos, psicoterapeutas aqui conosco, não vamos fazer terapia via rádio. Não vamos fazer diagnóstico, prognóstico. Nós queremos ouvir você, queremos conversar com você, queremos ser um canal, onde de alguma maneira podemos ou possamos ajudar você a buscar um caminho para uma vida saudável, para uma vida com boa qualidade. Então ligue, 3386-1400, 984-86-7633. E pelo Facebook oficial da rádio. Lembrando que a mensagem de WhatsApp, mandem por favor a mensagem de texto, porque aqui hoje eu não tenho como ler, ouvir os áudios no estúdio. Então, se você puder se identificar, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, de onde você estiver, escreva um texto e mande para a gente. O nosso convidado de hoje, para quem está no Facebook, já nos viu, o Henrique Fernandes, nosso amigo psicólogo, que está todo mês conosco aqui, nos auxiliando, vai conversar um pouco conosco sobre inteligência emocional. É um tema bastante interessante, um tema que tem muita coisa a ser discutida, que a gente não vai poder aprofundar naturalmente, mas, pelo menos, abrir um link para você pesquisar, para você refletir sobre o tema. Henrique, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui conosco, pela sua vinda. Seja bem-vindo. E o que você tem a nos dizer sobre inteligência emocional? Obrigado. Obrigado, Valdir, amigo ouvinte. É sempre uma alegria muito grande estar aqui, participar do programa e colaborar de algum modo, trazendo um tema para a nossa reflexão. E hoje, como você disse, a respeito da questão da inteligência emocional. Eu vou começar, como o tema diz respeito às emoções e ao processo da inteligência emocional, vou começar fazendo referência a uma oração que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo da obra, que é o capítulo 28, que é uma coletânea de preces, e, num dado momento, Allan Kardec, então, escreveu uma prece a ser dita, a ser proferida pelos pais. Olha que texto profundo, elegante e muito adequado. Ele diz, Meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos teus espíritos. Faze, Senhor, que eu seja digno do encargo que me impuseste. Concede-me a tua proteção. Ilumina a minha inteligência, a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete preparar para ascender a tua paz. Eu acho que essa expressão que Allan Kardec utiliza, Valdemir, ilumina a minha inteligência. Isso me faz pensar qual é o conceito de inteligência que está aqui em questão. O que Allan Kardec pede, nessa oração, que Deus ilumine a sua inteligência. Porque nem sempre a nossa inteligência está iluminada. Então, no mínimo, Allan Kardec aqui está falando de um conceito diferenciado de inteligência. E isso, eu quero crer, vai nos aproximar de estudos no campo da psicologia, da educação, das neurociências, que é uma tendência de integrar, no sentido de integrar, cognição e afeto, inteligência, raciocínio, pensamento e as emoções. Essa integração, ela tem sido uma prática cada vez mais frequente. De tal modo, que um grande psicólogo norte-americano, muito já conhecido, um dos pais da chamada inteligência emocional, vem estudando esse tema. Que é exatamente uma inteligência que integra o raciocínio e o afeto. Porque, tradicionalmente, historicamente, nós separamos inteligência, como raciocínio lógico-matemático, de afeto, de sentimento. Para darmos um exemplo disso, vamos pensar, assim, na prática pedagógica, nas escolas, mas também dentro de casa, nos nossos lares. Quantas vezes, Valdemir, amigo ouvinte, nós falamos assim para os nossos filhos, nossos alunos, que fez alguma coisa inadequada, uma malcriação, digamos assim. E nós falamos, vai para o cantinho do pensamento. Para você pensar nas coisas que você fez. Olha, quanta cognição, quanto raciocínio e quanto pensamento nessa atitude. Não estou dizendo que isso é inadequado, que isso é ruim, que é condenável, não é isso. Mas vamos prestar atenção, o cantinho do pensamento. Então, isso já denuncia, já evidencia, que nós aprendemos, desde pequenos, a separar as coisas. Quantas vezes o pai diz assim, pai e a mãe, você tem que pensar nas coisas que você faz. Mas é quase, assim, incomum, eu diria, não é comum mesmo, que um pai, que um professor diga assim, meu filho, meu aluno, o que você sente nesse momento? Fica ali pensando, não é só pensando, fique ali em contato com os seus sentimentos. É, a realidade seria essa. Quantas vezes a gente faz isso? Nunca. É raro isso, porque nós fomos criados dentro de uma cultura centrada no raciocínio. Isso é tão grave, que o próprio Daniel Goleman, no finalzinho da sua obra conhecida, Inteligência Emocional, ele diz assim, que nós vivemos uma cultura do analfabetismo emocional. E isso é verdade. E é grave, né? É grave. O que é esse sintoma? É a dificuldade de lermos as emoções, as nossas e as dos outros. Então, essa é a base da Inteligência Emocional. Então, para aprofundar um pouquinho essa questão, ainda que a gente não tenha condições de fazer isso como o tema merece, mas com certeza nos dá a possibilidade de uma visão ampla, hoje, os estudos mais recentes de Inteligência Emocional apontam para cinco habilidades fundamentais e que compõem, que integram essa habilidade maior que se chama Inteligência Emocional. Um primeiro passo, que não é um passo assim linear, mas uma primeira conquista a ser treinada para a Inteligência Emocional é a autoconheciência. Como assim? Nem sempre nós tomamos consciência dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Eu não reconheço a própria emoção quando ela ocorre. Isso se chama autoconheciência. Quantas vezes uma pessoa diz assim, aí eu sinto uma coisa assim no peito, meu peito está apertado, mas eu não sei o que é isso. O que é isso? Peito apertado significa, até pela origem da palavra, angústia. Então, a capacidade, primeira, de tomar consciência da emoção, quando ela ocorre, esse é o passo fundamental da Inteligência Emocional. Uma outra capacidade importante é a autorregulação, que é, na verdade, o controle emocional. Eu tomo consciência para darmos, para mantermos o exemplo, a raiva, a angústia. Eu tomo consciência da raiva, do medo, da tristeza. Isso já é um passo fundamental. Eu sinto a tristeza aqui, como um nó na minha garganta. Isso, para mim, se chama tristeza. Essa capacidade de reconhecer e dar um nome é a autoconheciência. E aí, como que eu vou lidar com isso? A capacidade de manter o controle, por exemplo, diante da raiva, não sair quebrando, socando as pessoas. Então, essa capacidade de autorregulação, de controle emocional, me ensina, então, a lidar com esses sentimentos, com essas emoções. Isso, conceitualmente falando assim, parece muito simples, né, Valdoninho? Parece fácil, é todo mundo faz. Não, nem sempre. Não, não é nada fácil. Vamos dar um exemplo disso? Os nossos atos impulsivos. Eu me sinto com raiva, porque naquela situação eu me senti desrespeitado, e eu, então, ataco. Eu vou xingar, eu vou bater, eu vou empurrar a pessoa. E isso é um exemplo de pouca inteligência emocional. Primeiro, eu não tomei consciência, consciência plena desse sentimento, e já reagi a essa emoção. Então, não houve nem consciência da emoção, no momento em que ela acontece, e também não sei, não soube naquele momento fazer a regulação disso, o que significa manter o controle dessa emoção. Um aspecto importante, que é uma terceira dimensão, uma terceira conquista da inteligência emocional, é a automotivação. Quantas vezes temos um projeto na vida, e aí nos empolgamos, nos animamos, eu tomo consciência disso, eu coloco isso a serviço dessa meta, desse desejo, desse plano, desse projeto, Mas aí acontece uma coisa, um obstáculo. Aí a pessoa, ah, mas não é para mim mesmo não, eu não vou dar conta. Isso é uma questão também de inteligência emocional. Eu não consigo manter a automotivação. Um quarto, uma quarta dimensão, uma quarta habilidade a ser desenvolvida, treinada na inteligência emocional, é empatia. E aí já estamos numa dimensão que envolve o outro. Os três processos iniciais citados, dizem respeito à pessoa, e às suas metas. Essa quarta habilidade, vamos dizer assim, a empatia envolve o outro. O que é empatia nesse sentido? Uma empatia emocional, afetiva. é a capacidade de reconhecer a emoção do outro. E no outro, como é difícil. E aí partimos para julgamentos, condenações, porque não vemos que muitas vezes, por trás daquela atitude agressiva do outro, tem muita insegurança, muita tristeza. Muita dor. Muita dor, muito sofrimento. Exatamente isso. Então essa capacidade interpessoal, interpessoal, social, de empatia, é uma habilidade da inteligência emocional. Então já vimos quatro aspectos importantes. A autoconsciência, a autorregulação, a motivação, a empatia, e o quinto processo que tem sido muito estudado, é da habilidade social. E isso hoje compõe o quadro da inteligência emocional. que é essa sensibilidade social, a capacidade de usar a emoção de forma positiva, construtiva, no contexto social. Por exemplo, quando eu aprendo a lidar com as pessoas nos grupos sociais, na família, em festas, em reuniões, às vezes num espaço de convivência religiosa, seja num templo espírita, numa instituição espírita, num outro templo religioso qualquer, católico, budista, qualquer que seja, nos clubes sociais, nem sempre nós sabemos lidar com as emoções na interação com as pessoas. Que nos circundam. Que nos circundam. Eu me sinto excluído, e aí eu não trabalho esse sentimento de me perceber excluído. Na verdade, será que eu estou excluído, ou eu me sinto excluído? Aí eu entendo, eu sou excluído. Então, se eu estou excluído, alguém me excluiu. Se alguém me excluiu, essa pessoa não é boa, essa pessoa não gosta de mim, aí começa. Então, eu vou me afastar. Aí vai para o outro grupo, chega no outro grupo, ele fica bem, fica feliz, daqui a pouco ocorre algum problema, está vendo? Aqui também eu não estou bem. E aí a pessoa, no fundo, ela começa a perceber que precisa trabalhar alguma coisa dentro dela. Que, sem dúvida, é a inteligência emocional. Como é importante esse estudo, não é, Vaudenê? Com certeza. Que é uma capacidade, assim, pessoal, que é intrapessoal, porque diz respeito à pessoa com ela mesma, e aí a gente se refere à autoconsciência e à autorregulação. É você com você. Você com os seus sentimentos, você com as suas emoções. Tomando consciência disso e tentando algum controle disso, alguma regulação. Senão, nós ficamos pessoas impulsivas, que funcionamos constantemente no piloto automático. E aí, assim, ficamos reativos, qualquer coisa nos irrita, qualquer coisa nos deixa, assim, tristes, contrariados, e o problema é sempre do outro. A motivação que envolve um processo diferente, porque eu manter a alegria de viver, o que não significa não ter problemas. Uma coisa é ter problemas, outra coisa é lidar com eles. Ser feliz não é navegar um mar de almirante, né? Ou um céu de brigadeiro. Nem sempre, né? É isso aí, Vaudenê. Exatamente isso. No meio do caminho tem tempestades, tem nuvens, tem um monte de desafio, que não me impede de ser, de usar a inteligência para ser feliz. Não é isso? Há uma frase que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma outra, que eu gosto de citar. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é até onde eu sei o maior capítulo do Evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos. No item 26, um dado momento, está escrito lá assim, as provas, que quer dizer, os desafios, os enfrentamentos, os problemas, tudo isso que nós citamos, que o Vaudenê falou. As provas têm, por fim, exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Inteligência aqui, no sentido até que a psicologia trabalha, que é diante dos desafios, encontrar saídas criativas, sem inteligência. Mas é, além disso, é também a inteligência emocional, que é a capacidade de lidar com as suas emoções e com as emoções do outro. isso vai exigir uma atitude pessoal e interpessoal, que é social. Eu diria, Henrique, vamos lá, não é também uma inteligência emocional, é principalmente... É verdade, é verdade, Vaudenê. Principalmente uma inteligência emocional, onde você vai ter toda essa capacidade de autorregulação, de autoconhecimento, de autocontrole, de empatia, se for o caso, para lidar com o outro, para a inteligência emocional mesmo, para você vencer a prova. As provas têm por fim. Então, tudo isso que você, hoje, na sua vida, enfrenta, tudo isso que eu estou enfrentando, Vaudenê, todo mundo que está nesse planeta, somos todos, neste planeta, criaturas que enfrentam desafios e que, ao mesmo tempo, vivemos de forma coletiva esses desafios, porque não é só um desafio da pessoa, é um desafio coletivo. Estar nesse planeta é muito bom e, ao mesmo tempo, é muito desafiador. Se estar no mundo é uma oportunidade valiosa e é também um grande desafio. Então, enfrentar o dia a dia, as dificuldades, tudo isso, vai exigir de cada um de nós paciência, eu me refiro de novo ao texto, paciência, resignação e exercício pleno da inteligência. Está lá no Evangelho, repetindo 5, item 26. E a gente não tem como não fazer isso. Senão, a nossa vida se esvazia, a nossa vida perde o sentido, a pessoa não experimenta propósito, sentido, alegria de viver, porque ela acaba sendo sufocada pela emoção. Vivemos tempos de crise, todo mundo diz, e é verdade, mas sempre vivemos crises. E até onde nós sabemos, crise, na sua origem, na origem dessa palavra, há três palavras que nascem praticamente da mesma fonte. Crise, crítica e critério. Então, vamos pensar juntos nisso. O que é o pensamento crítico? É você, com base em alguns critérios, estabelecer as distinções. Isso é isso, não é aquilo. Isso é bom, isso não é bom. Isso me faz bem, isso não me faz bem. Então, eu tenho que ter critérios para aplicar o pensamento crítico. Tempos de crise exigem pensamento crítico, com base em critérios. Se os nossos critérios forem critérios pessimistas, negativistas, de descrença, de desesperança, o pensamento crítico será, por sua vez, negativo, pessimista, desesperançoso. E aí, como é que a gente vai lidar com a crise? A gente vai ser sufocado pela crise. E nesse momento, todos nós, precisamos muito, por conta dos grandes desafios, citando de novo o Evangelho, desenvolvermos o pensamento crítico, com base em critérios mais positivos, mais otimistas. E esses critérios, sem dúvida, estão atrelados, podemos dizer isso, ao exercício da inteligência emocional. Porque a gente não merece engrossar as fileiras do discurso pessimista, negativista, que condena o outro. Se o outro se equivocou num exercício indevido do poder, isso está errado. Não vamos relativizar isso. O erro é o erro. Mas, merece a nossa condenação? Não. Merece uma atitude sensata, que seja política, que seja social. Mas, a gente não merece perder o respeito pelo outro, pela vida, pelo ser humano. E esse é um critério de respeito, que o pensamento crítico vai nos ajudar a lidar com a crise. A gente precisa pensar nisso. Isso é exercício de inteligência emocional. Outro exemplo disso, Valdemir, para concluirmos, navegar nas redes sociais exige inteligência emocional. Muito, muito. Não é, Valdemir? Muito. Com toda certeza. E aí, critérios? Muitos critérios. Para pensamento crítico adequado. Senão, a gente vai olhar... Bom senso. Exatamente. Então, a gente vai ter que tomar consciência das emoções, fazer a regulação disso, não perder a motivação, desenvolver a capacidade de ler a emoção do outro e crescer com isso, que é desenvolver, não perder essa motivação. Quando você recebe uma notícia na rede social, que hoje não é e-mail, né? Não. E-mail já está fora de moda. E recebe mais e-mail com as notícias. Pois é. Então, você recebe uma notícia na rede social. O que você sente? Esse é um momento de autoconsciência, de exercício pleno. Isso me afeta. Isso me entristece. Agora, como é que você vai regular isso? Você vai compartilhar isso? Para que outros sintam a mesma coisa? Você vai acrescentar o seu comentário pessimista? Vai tacar mais uma pedra nisso tudo? Aí é uma decisão pessoal. Não estou ditando regras para ninguém. Não tem essa autoridade. Mas é uma reflexão pessoal. O momento exige atenção, foco, respeito. Exige muita inteligência emocional, amigos. Para a gente poder navegar saudavelmente, não só nas redes, mas nos mares da vida, da nossa vida, que tem muitos desafios. Principalmente nos mares da vida. Com certeza. Já que você está no tema, aproveitando aqui, a Sônia Maria, no Facebook, ela disse, inteligência emocional, se adquire com autoconhecimento? Uma pergunta até que ela faz. Excelente pergunta, né, Valdemir? O autoconhecimento exige inteligência emocional. Quem se conhece de verdade já está trabalhando... É inteligente emocional. Exatamente. Já está desenvolvendo inteligência emocional. Porque quem se conhece, conhece também as suas emoções. Autoconhecimento não pode combinar com falta de inteligência emocional. Não tem como. Não tem como. Então, se a pessoa se conhece, na verdade, se a pessoa está em processo de autoconhecimento. Ninguém pode hoje dizer eu me conheço plenamente. Mas estamos em processo de autoconhecimento. Então, é porque ela está olhando para as suas emoções, que é autoconsciência, fazendo a regulação disso, não perdendo a sua motivação na vida, desenvolvendo habilidades sociais e empatia. Com certeza. Ok? Ok, Sônia. Sônia e todos os nossos amigos do Facebook, vamos compartilhar o Facebook, vamos convidar os amigos para ouvir, porque o tema é importante, o tema é interessante, não é porque a gente está abordando, não. O tema é realmente muito interessante e todos nós precisamos dessa inteligência emocional para vivermos melhor. O Michel já colocou a musiquinha de fundo, ele disse que acabou o meu tempo. A gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fatornidade. Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para 0 operadora 21-3386-1404 ou 3386-1422 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do CPF telefone endereço completo com CEP a data de nascimento e o e-mail a Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração mil e quatrocentos AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radioliodejaneiro.am.br Vânia Barbosa a Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade com objetivo de solicitar a indicação de um dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade é Cláudio Ferreira eles podem ser da sua casa espírita ou familiares podem ser também conhecidos do trabalho que queiram fazer parte tornando-se mantenedores e valor mínimo apenas vinte reais mensais caso você queira indicar algum amigo envie um e-mail para Clube da Fraternidade arroba rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR ou ligue para onde Vânia DDD 21 3386-1404 ou 3386-1422 informando nome completo telefone de contato e se possível e-mail a rádio Rio de Janeiro agradece a todos os nossos mantenedores Juntos somos mais já estão nos bancos do jornal Correio Espírita leia na edição de agosto a presença do jovem na casa espírita ciência e espiritismo saiba mais sobre as novas necessidades da civilização e entenda porque progredir é lei essas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site Correio Espírita ponto org ponto BR Rádio Rio de Janeiro mil quatrocentos a M a eleição da fraternidade treze horas e vinte e oito minutos pela Rádio Rio de Janeiro o programa Ouvindo Você Bem, queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes eu, Valdemir Cruz e hoje nosso convidado Henrique Fernandes Viva melhor, né? Conversando um pouco conosco sobre inteligência emocional nosso programa Ouvindo Você A gente faz tantos programas aqui que às vezes eu troco os nomes de programa quarta-feira eu estou respondendo aos Ouvintes de manhã eu faço o Viva Melhor depois eu faço a atualidade da mensagem Chico Xavier e a gente acaba confundindo aqui o dia e os nomes dos programas mas hoje é Ouvindo Você sexta-feira a uma da tarde com reprises aos sábados às dez da noite aos domingos às três da tarde e pela madrugada a uma hora da madrugada nas terças e sextas-feiras além do nosso programa todos os nossos programas que são passados aqui ao vivo pelo Facebook ficam gravados no Facebook e na página do YouTube ou na Rádio Rio de Janeiro ou na página da Rádio no YouTube é só você clicar lá youtube.com barra Rádio Rio de Janeiro e você vai ter acesso a todos os nossos vídeos e você vai poder ver quantas vezes quiser compartilhar enfim convidar amigos para participar falar nisso podem agora compartilhar com seus amigos convidar amigos para ouvir porque o Henrique tem um tema está abordando um tema bastante interessante e agora vamos começar a responder as perguntas que nos ficaram aqui da semana passada e a primeira é a Andressa lá de Jacarepaguá ela faz uma pergunta interessantíssima que afeta muita gente às vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo com elas mas ela fala da desrealização ela pergunta a desrealização como consequência da ansiedade e do pânico pode ser um sinal de mediunidade? no caso a pessoa está sentindo a agonia de um desencarnado e pensar que está num pesadelo ou enlouquecendo? é um tema complexo né Valdemir? até conversávamos um pouquinho aqui antes eu e Valdemir a desrealização ela é de certo modo é aquela sensação que a pessoa tem em relação ao ambiente ela sente um certo estranhamento parece que que ela não está ali está ali as coisas não estão no lugar e que as coisas não são como são é uma certa estranheza em relação ao lugar dela no ambiente o que está acontecendo então com base nesse conceito vamos dizer assim isso pode ocorrer em crises de pânico de ansiedade uma ansiedade um pouco mais elevada como é o caso do pânico até pode sim mas a pergunta é mais específica ela quer saber se isso é sinal de mediunidade se a pessoa pode estar sentindo agonia de um desencarnado e aí confundir um pouco a avaliação disso poder pode né Valdemir com certeza agora a gente não tem como garantir isso porque tudo que envolve mediunidade psiquismo mente humana tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado cada situação é uma situação nós vamos dizer assim do ponto de vista teórico pode mas isso precisa ser avaliado a gente não pode ser tão categórico quando estamos diante de situações dessa natureza mediunidade psiquismo e são perguntas recorrentes né Valdemir muitas pessoas perguntam assim mas isso é obsessão não é quais são os limites entre isso mediunidade e transtorno psicológico psiquiátrico essas fronteiras são realmente muito sutis e temos muito ainda a estudar sobre isso por isso não podemos ser categóricos ou seja é isso não é aquilo então pode pode mas isso tem que ser avaliado com cuidado ok o Andressa é muito é muito comum às vezes me permita aqui o Henrique a gente confundir algumas sintomas me permitam aqui a palavra alguns sintomas da mediunidade com sintomas psiquiátricos psicológicos esses limites Pauline estou triste estou aborrecida estou zangada enfim e não é nem sempre é uma doença pode ser pode ser um aspecto mediúnico por isso sugerimos a você que busque uma casa espírita imagina você está frequentando está ouvindo um programa de uma emissora espírita imagina que seja você seja espírita busque uma casa espírita converse com o atendimento fraterno explique o que está acontecendo não sei se é com você ou com alguém que esteja que seja de seu conhecimento e se for o caso busque também uma ajuda profissional porque isso é uma situação muito desagradável muito ruim essa desrealização ou despersonalização em alguns casos quando você não sabe certamente quem você é como você está o seu corpo está você está sentindo diferente está vendo o seu corpo diferente sentindo diferente você está muito grande está muito pequena enfim pode ser um problema psicológico e claro que pode ser também um problema mediúnico mas é preciso diferenciar uma coisa da outra para cuidar direitinho tá bom Andressa de Jacarepaguá obrigado pela sua participação um abraço Henrique nós temos uma amiga aqui que não se identificou que ela fez uma pergunta aqui na semana passada e nós respondemos ela tem uma mãe com depressão uma situação bastante difícil doente uma família não muito unida uma irmã que a mãe gosta mas que mora fora da mora fora não mora com essa mãe e que a mãe quer conversar mas a filha não quer vir conversar com a mãe e essa menina que nos telefona aqui está muito preocupada com a doença da mãe com a dificuldade da mãe e ela pergunta é possível morrer de depressão sem ser se suicidando estamos refletindo refletindo pergunta importante se é possível morrer com esse com esse quadro de depressão sem ser sem se chamar isso de suicídio sem ser uma morte voluntária pergunta importante que a pessoa faz e nós temos que refletir com calma com cuidado o que é a depressão a depressão é um desafio a pessoa lida com um complexo de sentimentos o medo a tristeza muitas vezes a raiva a culpa o remorso essa mistura normalmente compõe ou muitas vezes compõe o quadro depressivo que é um transtorno na área do humor isso pode levar a pessoa à morte a gente precisa pensar sobre isso o que pode levar uma pessoa à morte nesse caso porque com a depressão o que acontece não é só um rebaixamento do humor por conta desse rebaixamento do humor a pessoa perde a esperança os horizontes na vida se tornam cinzentos obscuros a pessoa não acredita mais na vida não acredita nela não acredita nas pessoas e isso de certo modo vai matando a pessoa por dentro não é Valdir? vai e se vai matando e aí se matando entre aspas a pessoa por dentro com isso queremos dizer vai matando a motivação a esperança o otimismo e isso afeta o corpo se afeta o corpo vai desequilibrar o corpo muitas vezes e pode levar a pessoa até mesmo a morte a desencarnação vamos chamar de suicídio não não vamos chamar de suicídio por quê? porque na verdade o suicídio tecnicamente envolve a ação deliberada de terminar com a vida então a gente precisa separar uma coisa da outra mas a pessoa se entregou sim ela não se entregou ela não conseguia mais lutar por isso precisa de ajuda então cuidado a pessoa já está sofrendo ainda vai ser chamada de suicida acho um pouco forte isso né Valdir? então assim o suicídio tecnicamente a palavra suicídio é isso o desejo de querer morrer o desejo que a pessoa experimenta de acabar com a vida e vamos falar aqui sempre muito lamentável uma pessoa que pensa assim no fundo é uma pessoa que está precisando de muita ajuda né Valdir? o suicídio é sempre uma resposta uma tentativa definitiva para uma situação que é sempre transitória tudo na vida passa de algum modo e lamentavelmente o suicídio é uma solução definitiva que não é solução uma tentativa de definir aquilo que um dia vai passar só que não tem retorno quando é um suicídio exitoso quando de fato a pessoa vem a falecer então acho que a gente pode refletir um pouco sobre isso né Valdir? lembrar tecnicamente não é suicídio sim não é suicídio lembrar a nossa irmã que é possível morrer de depressão sim é possível nesse sentido sim a depressão vai te levando a um uma autodestruição você vai perdendo a vontade perdendo o sentido perdendo o desejo de viver perdendo a energia é possível isso afeta o corpo né Valdir? não estamos tratando isso aqui de um suicídio pelo menos voluntário sim não é não é não é um suicídio voluntário mas que é possível sim é possível eu conheço tinha até um amigo que atleta que levou foi assaltado levou um tiro ficou paralítico numa cadeia de rodas e entrou num processo de depressão tal que ele não saiu mais dali isso também a gente viu essas pessoas se matando aos poucos né porque morrendo aos poucos desculpa morrendo aos poucos ela não quis morrer mas acabou se matando então a amiga ouvinte aqui que nos escreve tente ajudar a sua mãe da melhor maneira que você puder e aí você vai estar com sua consciência tranquila e não precisará ter a culpa digamos assim da ideia do suicídio não é o suicídio é uma coisa que ela está sofrendo e não está conseguindo superar mas se agarra aí com Deus com os amigos espirituais se você é católica com os santos se você é espírita com os bons amigos espirituais enfim com os mestres para os budistas para que você possa ter a ajuda necessária para superar aí a dificuldade vera lúcia lá de nova iguaçu ô Vera manda um e-mail por favor para ouvindovocê arroba radioriodejaneiro .am .br vou repetir tá ouvindo você é o nome do programa tá tudo junto sem acento como você sabe ouvindovocê arroba radioriodejaneiro .am .br e eu mando para você essa relação dos psicólogos que a gente tem aqui amigos que trabalham aqui conosco quer dizer outros que nem trabalham conosco aqui mas que são amigos de confiança que eu mando para você tá bom um grande abraço para você fique com Deus a nossa amiga Joelma lá do mandando aqui um abraço para o Henrique obrigado um abraço para você Joelma e como é que é o nome da nossa amiga aqui que não colocou pelo menos não estou vendo a Natasha Natasha da Ilha do Governador a partir do momento que saímos de nós e enxergamos o problema do outro o problema do outro conseguimos ver que somos felizes sim nós nos resignamos e somos felizes por saber que outras pessoas necessitam de ajuda boas palavras que nós podemos fazer com toda certeza Natasha a partir do momento que nós não precisamos nem sair de nós mas tivermos a capacidade de olhar um pouquinho para o lado olhar um pouquinho para a dor do outro nós vamos ver que a dor do outro também é grande não quer dizer que nós não tenhamos dores não quer dizer que a minha dor não seja forte não seja grande que a sua dor não seja pesada sim mas o outro também tem é claro e com isso a gente pode amenizar um pouco agora se eu estou sofrendo preciso de buscar ajuda certo Henrique alguma coisa para acrescentar sem dúvida é isso mesmo a gente precisa tomar consciência dos nossos estados emocionais o que nesse caso quer dizer da nossa dor do nosso sofrimento agora como você comenta olhar para a dor do outro não no sentido de eliminar a minha mas quando eu olho a dor do outro quando eu percebo o sofrimento do outro quando eu treino essa capacidade isso acaba trazendo motivação para eu até lidar melhor com o meu sofrimento que essa é a superação do nosso conhecido e chamado egocentrismo a gente sai um pouco da gente e o amor é isso é você olhar ter um olhar para o outro e isso por exemplo no tratamento da depressão dos estados emocionais mais difíceis a psicologia positiva do Seliman do Seliman Martin Seliman e tantos outros tem falado sobre isso existe um exercício que é muito importante e que ele sugere que os terapeutas treinem e apliquem com seus clientes sobretudo para tratar vamos repetir os quadros depressivos que são dois exercícios da gratidão e da gentileza e é exatamente essa capacidade quando você treina a gratidão a ser grato por tudo por todos as pessoas já te fizeram muito bem na vida mas a gente não reconhece a gratidão é essa capacidade de reconhecer o bem que você recebeu do outro e comunicar isso para ele de algum modo isso é o exercício da gratidão aí tem uma série de práticas escrever uma carta ler para a pessoa são exercícios bonitos de muita sensibilidade e os estudos na psicologia positiva tem mostrado que isso aumenta eles usam a linguagem da pesquisa psicológica aumenta o grau de autossatisfação comprovadamente mais do que muitas tarefas que envolviam prazer mais ainda ele fez estudos sobre isso e o exercício da gentileza que é você praticar os atos de gentileza no ambiente social isso comprovadamente aumenta o bem estar acho que a nossa ouvinte de algum modo diz isso essa capacidade de olhar para o sofrimento do outro e assim por diante Natasha espero tenhamos ajudado você caso contrário volte a nos telefonar a perguntar que a gente está aqui não temos todas as respostas não sabemos tudo a gente está aqui para conversar com os nossos ouvintes a Betânia lá de Paracambi usou aqui o nosso velho telefone fixo ela diz eu sou católica mas gosto muito do espiritismo isso é certo ou é errado pergunta a Betânia olha não é sem certo nem errado Betânia é a sua experiência a sua vivência não há problema nenhum porque com a maturidade espiritual nós aprendemos que todas as religiões trabalham para o bem que uma religião que não trabalha para o bem não é uma religião é alguma outra coisa então toda religião pensa no bem no amor nas virtudes espirituais então você é católica e que bom Betânia prossiga na sua crença católica prossiga amando a Jesus como o seu salvador que coisa linda isso agora se você gosta do espiritismo não tem problema nenhum você pode também conhecer as premissas do espiritismo a experiência espiritual ela não tem religião a experiência espiritual a espiritualidade não tem religião ela está presente nas religiões mas ela não depende da religião você pode ser católica pode ser budista pode ser da Umbanda e ler os textos espíritas não tem nenhum problema o importante é você estar bem com você Betânia tá bom? um abraço Betânia eu sempre lembro aqui qual era a religião de Jesus pois é né Valdemir nunca ouvi falar que ele tivesse religião alguma religião Jesus era um filósofo por excelência e a religião dele era o amor fazer o bem servir amar então Betânia onde quer que estejamos se pudermos fazer o bem com certeza estamos servindo a Deus mesmo não acreditando em Deus eu não preciso acreditar em Deus para fazer o bem felizmente nós acreditamos eu Henrique aqui você acreditamos mas quem não acredita e faz bem ótimo sem nenhum problema que bom que bom que bom que já faz o bem mesmo não acreditando imagina quando ele acreditar então o quanto de bem ele poderá fazer a Tânia Freitas lá de Vila Isabel faz aqui um comentário e no final ela faz uma pergunta Henrique ela se eu tento praticar a meditação com o intuito de aprofundar e exercitar a inteligência emocional mas me deparo com grandes dificuldades derivadas da minha ansiedade e tenho grande dificuldade de concentração o único caminho é a persistência deixa eu tirar ah sim para vencer essa dificuldade é o único caminho será que ela tem que persistir persistir ou tem alguma técnica que ela pode se você souber é claro né para ajudá-la para ela aprender se concentrar mais e melhorar a sua inteligência emocional primeiro eu gostaria Valdini de dar boas-vindas a Tânia seja bem-vinda ao grupo sim sim claro daqueles que enfrentamos dificuldades para manter o foco e meditarmos porque é isso mesmo tem um psicólogo que também é monge budista e instrutor de práticas meditativas uma pessoa extraordinária ele tem um livro onde ele diz uma coisa interessante ele diz assim tome o seu assento e comece a adestrar o cãozinho que mora aí dentro então é assim mesmo a prática da meditação é isso você pode praticar qualquer tipo de meditação mas todas elas vão trabalhar a respiração e o corpo pensamentos e sentimentos e as nossas dificuldades estão aí nós ficamos muito no automático não sabemos parar tudo e com a metáfora tomar tomar a nossa almofada nosso assento e adestrarmos esse cãozinho que mora aqui dentro porque os pensamentos gritam na nossa mente as nossas emoções falam muito alto e o que acontece nós nos concentramos nisso e nós olhamos muito para isso a nossa mente ainda é muito inquieta é como aquele cãozinho que roda atrás do caminho aquele macaquinho que está pulando de galho em galho e não consegue parar o Sérgio está corretíssimo Sérgio Breves é isso aí Sérgio a gente fica com um macaquinho pulando de um galho e o problema é que a gente não aceita macaquinho fique quieto você não pode pular de galho em galho mas macaco foi feito para pular de galho em galho não tem jeito então a aceitação é um passo importante a Tânia fala de persistir eu acho que é isso mesmo Tânia eu só tenho um cuidado com essa palavra que parece que fica uma briga e assista parece que é guerra luta eu sei que você não tem essa ideia provavelmente mas talvez pudéssemos dizer assim olha continue prossiga no caminho porque a meditação é isso é difícil mesmo porque a gente olha para o pensamento o pensamento parece que a mente tem uma autonomia ela funciona por ela mesma e a grande contribuição das práticas meditativas é qual? você não é o teu pensamento você não é o teu sentimento sentimento é o que você sente não é o que você é pensamento não é você pensamento é o que a gente pensa com licença aqui da redundância mas é isso então nós ficamos muito identificados com pensamento com sentimento eu gosto de citar o mestre quando ele se referia ao homem ao ser humano ele usava expressões amplas e que vão muito além da cognição e do afeto olha o que ele dizia vós sois deuses brilhe a vossa luz vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo não é isso? ele não falou vós sois o que pensais vós sois o que sentis então nós somos muito mais do que isso é uma luz que brilha agora essa luz tem mente e aí pensa raciocina então a meditação ensina a gente a lidar com isso aceitar e um dia após o outro treinar isso então prossiga Tânia estamos no mesmo barco no mesmo grupo tá bom? bem vindo ao barco Tânia não tem nada especial o especial é prosseguir no trabalho a prática meditativa que você faz tá bom? Henrique tem uma pergunta aqui uma questão aqui bastante interessante a pessoa não se identificou é o 3576 é o final do telefone dela e ela diz pergunta para o programa que está no ar agora como ter inteligência emocional neste caso? estou desempregado há um ano e meio e hoje recebi uma possibilidade de ingressar em uma vaga de um órgão público com excelente salário só que eu teria que devolver uma parte desse salário para alguém que não me informaram quem? diz que a pessoa que me ofereceu não teve como ser nomeado porque tinha uma pendência dificuldade etc, etc, etc eu não aceitei que ela me indicasse mas a tentação foi grande como manter a inteligência emocional? isso é inteligência emocional? parabéns pela pergunta né, Valdir? parabéns pela pergunta e pela atitude que aí é a relação que a gente percebe entre a dimensão ética e a dimensão do pensamento e do sentimento existe uma relação entre valores e emoções o valor é a dimensão ética a emoção caminha ao lado da inteligência emocional então você fala de uma situação que habita que mora na dimensão ética ela tomou uma atitude com base em um valor ético não é isso? isso vai gerar uma emoção mais uma vez dizendo valores e emoções caminham de mãos dadas então se você teve esse valor que gerou a atitude sua de dizer não para essa situação agora você experimenta a emoção e por isso a sua pergunta muito bem colocada né Valdir? muito bem muito bem posicionada para quem está sem emprego não foi isso que ela disse a pessoa disse então você não deixou você não corrompeu um valor ferindo o seu valor não corrompeu isso agora vem uma emoção que é inevitável qual é a emoção? e aí vai ter que lidar com isso pode vir o que? não vem arrependimento porque você tomou uma atitude com base num valor aí a gente não se arrepende agora vem alegria alegria não vai combinar vem alegria na dimensão ética eu estou alegre porque eu fui fiel aos meus valores mas continuo sem emprego então o que acontece? agora é o momento de você entender que o não que você disse e ficou em paz com a sua consciência vai abrir outros caminhos na sua vida aí é uma dimensão de fé de esperança um horizonte de confiança que a gente tem que ter na vida eu sei que agora você experimenta algumas dificuldades mas mantendo a fidelidade aos seus valores de dignidade de ética enfim lidar com os estados emocionais que vão resultar disso mantendo a calma que é exatamente aqueles passos né Valdemir a autoconsciência é a capacidade de controlar e não perder a motivação não perca a sua motivação você vai prosseguir e vai continuar e vai conseguir na hora certa realizar os seus planos o seu desejo no campo profissional não é isso Valdemir? perfeito e eu diria que nessa hora você teve a inteligência emocional sem dúvida uma grande inteligência muito grande bem colocado muito grande Henrique mais uma vez obrigado aqui pela sua ajuda o Michel ali que fica ansioso porque eu estou falando mais o tempo já acabou obrigado ali pela técnica ajuda na técnica as meninas lá no telefone obrigado e o nosso operador de câmera o nosso Caio que está aqui participando conosco toda semana e você que está do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro